E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS onde vamos falar sobre o maior glitch da história do Fórmula 1 virtual. Juntando todos os Fórmula 1, eu nunca tinha visto um glitch como esse, tá? Eu vou estar passando pra vocês aqui, é na pista da Grã-Bretanha, né? A pista que pra mim já é extremamente bugada, cheia de percalços ali no meio do traçado, né? Coisas absurdas, né? E aí eu encontrei esse problema, cara, tava lá treinando pra trazer o conteúdo pra vocês de dica e eu me deparei com tempos absurdos, né? Você tá vendo aqui na tela o tempo recorde mundial, 1,22,7, né? 1,22,7, né? Eu até procurei aqui os melhores pilotos do mundo, né? O pessoal do esporte. E eu fui encontrar um, o Lawrence, somente lá perto dos 100 primeiros. E aí é claro que eu estranhei, né? Claro que eu estranhei, porque eles sempre estão na parte de cima da tabela. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que você não deve perder o seu tempo fazendo tomada de tempo na Grã-Bretanha nesse jogo do Fórmula 1,24. Até que venha uma atualização. Porque está, meu irmão, ridiculamente ridículo essa tomada de tempo, tá? Você vai ver comigo porquê nesse vídeo. Então, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comente também. Compartilhe pra aquele seu amigo que acha que aí não tem culpa nenhuma, que o jogo está às mil maravilhas. Compartilhe pra ele esse vídeo aqui pra ele poder se estressar junto com a gente, né? Que sempre tá trazendo conteúdos relacionados à Fórmula 1,24, diferente, né? Se sim, modo carreira, maitinho, vídeo de dica, né? Críticas e, claro, essas inclusões bugadas dentro do jogo. Não sei se é de propósito ou é sem querer, né? Outra coisa, não esqueça de passar pelos nossos patrocinadores. Equipe CRT, WFMA V-Race e os dois Instagrams estão na descrição também do vídeo. Show de bola? Siga o Queirozinho lá, hein? Siga o Queirozinho lá. Os Hotlaps estão indo todas lá para o Instagram. Show! Vamos, então, direto pro conteúdo, gente. Aqui, se você não conhece, né? É o RaceNet, tá? Você pode acessar aí o RaceNet. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Pra você estar entrando, vendo o recorde mundial. E aí, eu escolhi o set Anonymous, tá? Eu vou... E fora isso, nós vamos para a pista, tá? Nós vamos para a pista aqui ao vivasso, né? Com vocês depois de analisar essa volta do Anonymous, tá? O Anonymous fez a volta recorde mundial na Grã-Bretanha, né? Aqui é a pista da Grã-Bretanha. Só pra você poder ter uma noção que é mesmo. Pra você dizer, ah, Queiroz, você tá de sacanagem. Tá aqui, ó. Você vai a onboard com ele, tá? E aí, tá aqui a volta inteira. Eu não vou cortar, porque vai dizer, ah, Queiroz, você tá botando efeito no vídeo. Não, Queiroz, você tá manipulando, né? O resultado do vídeo não é esse, né? Aí você vai fazer a volta inteira com ele. Quando chegar no ponto-chave, eu vou dar uma pausa e vou dizer pra você, olha isso aqui. Ó, presta atenção nisso aqui. Tá aí, ó. Por enquanto, tudo normal, né? Show, o cara tá lá. Uhul! Eu até testei o mesmo setup dele e achei diferente, porque o carro do cara andava mais do que o meu de reta mesmo, com a mesma configuração. Mas enfim, né? Isso daí é... São detalhes, tá? Aí aquele curvão, né? Aí você vai fazer agora os S com ele, ó. Vru! Vru! De novo. Vru! E o último. Vru! Show de bola. Até aí tudo normal, né? Nossa, querida. Você botou um clickbait aí, né, querida? Que glitch é esse, querida? Que glitch é esse, querida? Tem glitch nenhum aí, não. O cara tá correndo normal, né? Pô, que homem, hein? Que recorde mundial puxa na sua integridade, né? Que homem. Vou dar a pausa agora. Meu amigo. Meu amigo, minha amiga. Preste bastante atenção no traçado que esse cara vai fazer na última curva. Lembrando que esse é o recorde mundial. Lembrando que esse é o tempo recorde mundial. Preste atenção na distância que vai estar o carro dele do traçado. Olha só. O cara foi por fora da pista, meu irmão. O cara fez a última curva por fora da pista. Você não está ficando doido, não. Você não tá ficando doido, não, meu irmão. Também achei que eu tava ficando doido quando eu vi pela primeira vez. Mas você não tá ficando louco, não. Olha o traçado que ele faz. Olha o traçado que o recordista da Grã-Bretanha faz. Olha aí, olha aí. Cadê a curva? É reta, meu irmão. Lá por fora, lá pela brita. E aí fecha a volta e faz o recorde mundial. Aí você pode estar dizendo. Pô, Kera, mas tu pode ter botado efeito nesse vídeo aí, né? Então você vai pra pista comigo agora. Você tá aqui no nosso estúdio, né? Agora você vai para a pista. Você tá pensando que é brincadeira? 3, 2, 1 e já! Você vai pra pista comigo. Ao vivasso. Aqui ele, ó. Anonymous. Você vai comigo. Dá uma volta com ele. Né? E você vai testemunhar. O impossível. Definir e vai. Mostrar cá o fantasma dos rivais. Então pronto. Nós vamos botar ele como nosso rival. E você vai conferir comigo o final da volta dele, né? Eu não vou tentar dar a volta inteira. Tá? Porque eu vou trazer o vídeo de dicas pra vocês, né? Eu vou trazer o vídeo de dicas pra vocês aqui na Grã-Bretanha. Mas eu vou abrir a volta, tá? Vamos abrir a volta. Tá? Vamos abrir a volta. E depois eu vou mostrar pra você como é que ele faz pra não queimar a volta. Pra tu ter uma... Pra ensinar você mesmo como fazer o negócio na gatice. Vamos pegar ele lá no final da volta. Vamos pegar ele no final da volta pra você ver como é que ele faz o traçado. Meu irmão, preste bastante atenção nisso. Preste bastante atenção porque é uma coisa inacreditável. Vamos ficar daqui, ó. Vamos ficar daqui observando. Vamos ficar daqui observando. Olha lá pro mapinha. Olha lá pro mapinha. Olha lá pro mapinha, né? Fica bem aqui apontado pra cá, ó. Olha pro mapa. Olha pro mapa. Olha para o mapa. Aqui é a curva. Normal, né? Aqui no seu lado direito é a curva. Olha para o mapa. De novo, não esqueça de compartilhar pro seu amigo, né? Ai, querói, você só vai atrás de burro, querói. Todo dia tem vídeo de dica aqui praticamente, né? Então nós temos que trazer esse tipo de vídeo pra você ver como o jogo está avacalhado, né? Não é só os calombos, não. O cara faz um recorde mundial cortando tudo. Olha aqui pra frente. Olha pra frente aqui. Você vai ver aquela coisa azul passando vedada, amigo. Olha que coisa absurda. Lembrando que esse é o recorde mundial. Olha só. Olha só. Olha só o fantasma. Olha só o fantasma, amigo. Olha por onde ele vai. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Hã? Não. É o fantasma do recordista mundial. E aí, meu irmão, eu coloquei... Eu coloquei... Aqui, ó. Eu vou até mostrar pra vocês. Né? Porque... Porque muita gente... Na verdade, eu percebi isso. Ninguém nem mandou pra mim, né? Dessa vez foi um bug que o Queirozinho... Descobriu treinando aqui, dando umas voltinhas que eu falei... Pô, não é possível. Virei um 25 ou 6. Os caras viraram um 22. Tem alguma coisa errada, né? Ó. Aí, esses caras cheios de assistência aqui, ó. Ó, ó, ó. Esses caras cheios de assistência. Vamos pegar o primeiro com muita assistência aqui pra tu ver, ó. Cara, é muita cara de pau, meu irmão. O cara vem pra cá e faz isso daqui sem respeito a ninguém. Tá aqui, ó. Race e não sei o que aqui. Não sei nem se é brasileiro, se não é também tanto faz pra mim. É um safado, né? O cara que coloca isso daqui, meu irmão, e faz é um tremendo safado. Então, vamos fazer, ó. Vamos lá. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Presta atenção. Presta atenção. Você vai ver que todos fazem a mesma coisa, cara. É bom pra você. Aí vai dizer. Poxa, queiraizinho. Mas você não pode fazer isso com o jogo do Fórmula 94, né, queiraizinho? O jogo rodando tão bonitinho, né, queiraizinho? Como é que pode, né, queiraizinho? Um bug como esse, né, queiraizinho? É brincadeira, não? Não. Diga você se não é brincadeira um bug desse. Não. Por favor. Por favor. Você acha normal um bug desse? Você acha normal um bug desse? Como é que o pessoal chama o nome bonito? Glitch, né? Glitch. Ó, aqui invalida de contramão. Contramão invalida, né? Aí o cara passa, faz o recorde mundial e dá a volta na invalidada. Deixa eu ficar aqui no meio da grama, no meio da grama, pra você ver, ó. Vou ficar aqui no meio da grama agora. Ó, você vê que não é brincadeira, ó. O cara vai passar. Esse daqui é o recordista com assistência do mundo, hein? Esse aqui não tá pra brincadeira, não. Esse aqui, ele usa tudo que ajuda e não tem vergonha de ser feliz, cara. É brincadeira. E eu vou ensinar você a como não invalidar essa volta, hein? Você fique comigo aqui. Ah, Queiroz, eu quero fazer o recorde mundial desse jeito também. Ah, você vai aprender hoje. Como é que vai o recorde mundial agora? Depois eu vou conferir, hein? Pô, ah, Queiroz, eu sou inscrito no teu canal, fiz o recorde mundial com a Bratano. Claro. Opa, então vambora. Vamos dentro, meu parceiro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Cadê o homem? Vai ver a máquina. Vai ver a máquina com assistência e tudo. Pra onde é que ele vai passar? Nossa, Queiroz. Ele fez o recorde pela pista, né? Nossa, Queiroz. Olha aí. Olha o recorde pela pista aí, ó. Olha aí onde é que ele vai. Uhuhu. Lá foi ele. Meu amigo. É brincadeira. Cara, é brincadeira, não. Vou ensinar você agora, hein? Vou ensinar você agora. Presto bastante atenção no que o Queirozinho vai fazer aqui, tá? Não vou fazer com volta valendo, óbvio. E aí você faz na sua casa, você testa e diz assim, pô, Queiroz, fiz o recorde, né? Fiz o recorde. Graças a você, Queiroz. Obrigado, eu. Poxa, que massa, hein? Ó, você vem por aqui. Lembra, você não pode tocar na pista, ó. Tem que vir pela área de escape e depois jogar pela brita. Pronto. Sua volta não vai ser invalidada. Você vê que ainda não apareceu pra mim em volta. Na verdade, é porque já tinha aparecido a volta invalidada, né? É só... Deixa eu fazer pela última vez aqui. Só pra você entender como é que é o negócio. Eles vão por fora da pista, cara. Eles vão por fora da pista, né? Mas você não pode pegar o traçado ideal. Se você pegar o traçado da pista mesmo, a sua volta vai ser invalidada. Você tem que ir por fora. Por fuera, por fuera, amigo. Por fuera, ó. Só você fazer isso aqui, ó. Você vem... Cadê? Cadê? Queiroz. Que peste é essa, hein? Tem que vir vedado, né? Dá pra você não rodar quando você for fazer esse negócio maravilhoso, né? Você vem por fora. Fora dela. Por fora. Não pode tocar na pista, né? Vem por fora da pista, né? Vem por fora da pista. Aqui não invalida. Aí você vem e fecha a volta pela brita. Pronto. Parabéns, amigo. Você pode fazer o recorde mundial aí usando malandrais dentro do jogo. E aí? Você sabia disso? Duvido que alguém tenha te contado essa coisa maravilhosa que está na pista da Grã-Bretanha. Vai lá. Testemunha com seus próprios olhos. Queiroz, eu não acredito. Você está com fake news aí. Aí você vai na parte de tempo. Você bota o tempo do recordista mundial e bota pra aparecer o carro fantasma dele. E aí você vê lá. Você vai e assiste lá. E diz assim. Ah, Queiroz. Poxa, é mentira tua. Então pega lá. Pega lá. Entre os 100 primeiros aqui, meu irmão, eu acho que não escapa um. Né? Porque é todo mundo na casa de um 23. É o recordista mundial andando na casa de 24 ainda. A galera com toda a assistência ligada andando na casa de 23. Isso aqui é impossível. Tá? Isso aqui é impossível. Se não for seguindo as regras. Se não for saindo das regras, é impossível. Tá? Então, gente. Não esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. Compartilha pra galera. Que isso daqui você não vai ver em canto nenhum do mundo. Queirozinho sempre trazendo conteúdo mais do que exclusivo pra você aqui no canal GamesMS. Show de bola. Ative o sininho pra você não perder todo dia praticamente conteúdo pra você aqui. Quer falar parte da comunidade? Me chame no WhatsApp. Tem na descrição do vídeo. Se você quiser comprar o setup do Queirozinho também tem na descrição. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Você comprou pela Hotmart? Me chame no WhatsApp que eu coloco você no grupo de atualizações também. Show de bola. Ótimo dia pra vocês. Cuide-se muito bem. Tenha uma semana abençoada. Fui.